Mua, mua, autoastral, energia positiva pra você, positiva É isso aí gente, Aventuras Coréia, o mountain bike na veia Vanderson de Resende realizou a prova e conseguiu ir bater o sino Bati o sino A turma gostou, bater o sino com vontade e recebe a medalha merecida de conclusão do circuito, Serra Neira Montiqueira Muito bom o mountain bike, show de bola, parabéns pela organização e do evento Obrigadão É um circuito top, espero que no próximo ano você traga mais gente pra participar com a gente aqui Tá bom meu querido? Valeu Muito obrigado, valeu mesmo, de coração Olha, tem almoço aí hein cara, almoço bom pra caramba